É uma honra a primeira sessão itinerante ser na zona norte da cidade e estes vereadores, estes 15 parlamentares, 15 homens sérios que vêm todos com atitude boa de trabalhar, de fazer esses projetos, requerimentos então tudo o que o povo está pedindo aqui é muito importante, importantíssimo ouvir o povo e tudo aquilo que o povo está pedindo aqui nós vamos levar a senhora prefeita, doutora Denise para que Cajazeiras, principalmente a zona norte seja um lugar que tenha mais de um pré-videio e os vereadores olhem mais para a zona norte e ajudem o vereador Antônio Galeio, como eu pedi nesses tempos Antônio Galeio, uma das propostas que sempre pede é justamente o cemitério como é que anda essa situação? Você já começou com a prefeita Denise? Qual foi a resposta dela por parte das autoridades para a implantação desse cemitério? Este requerimento desse cemitério é de 2001 primeira vez que eu fui vereador aí então sempre, todo ano eu venho repetindo este requerimento e na gestão de doutor Carlos Antônio não foi construído esse cemitério na gestão de Léo e de Casafael também não foi construído e agora na gestão de doutora Denise ela prometeu a mim que garante que este ano 2014 constroa esse cemitério na zona norte da cidade Você acredita que esse ano ou ano que vem possa sair justamente essa reivindicação tão sonhada pela população? Com certeza, este ano 2014, se Deus quiser, esse cemitério sai até porque, meu queridíssimo jornalista o cemitério Nossa Senhora Aparecida na Vila Nova é muito distante além de ser muito distante não tem mais vaga de jeito nenhum não tem mais vaga só fica lá quem já tem local então com certeza esse cemitério na zona norte vai ser construído Deus te disser Deus te abençoe